E aí Quer aprender raciocínio lógico para o concurso do BRB e não sabe por onde começar? Então esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática Pra Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, a energia lá em cima. As lições, dois aprovados. Tá aqui, gabarite, RLM, aulão, BRB. Energia lá em cima, pessoal. Pra cima, repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Vou chegar pertinho. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê, tio Marcos? Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. Marcão, o que é ativar as notificações? É o famoso sininho. É o sininho do bem. É só você clicar naquele sininho, que tá tudo lindo. E com certeza vai chegar o vídeo pra você. Marcão, eu tenho escutado aí várias coisas legais sobre o MPP. Tem um tal do método. Realmente isso funciona. Pô, matemática, Marcão, raciocínio lógico, matemática, na minha opinião, não é de Deus. Eu não consigo aprender. Cara, eu vou tirar isso hoje da sua cabeça. Começando pela nossa prova real de que o nosso método funciona. Começando com o nosso combustível. O que mostra que estamos realmente no caminho certo. Eu vou mostrar pra vocês mais um depoimento de um membro da família MPP. Preste atenção nesse depoimento, pessoal. Vamos lá. É muito rápido. Rapidex. Olha o depoimento da Andréa. Esse concurso foi esse ano. Olha que bacana. Preste atenção. Concurso recente. Gostaria de deixar o meu agradecimento ao professor Marcão e Renato Oliveira. Pela excelente explanação nos conteúdos programáticos para o concurso de agente educador da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vocês fizeram a matemática ficar leve. Era a única disciplina que faltava para eu fechar a prova. E com a ajuda de vocês, consegui fazer seis acertos em matemática. Uma pontuação muito boa. Porque essa prova realmente foi sinistra. Eca fiz 18. E português 7. E matemática 6. Agora é aguardar o resultado final. Andréa Nascimento da Silva. Andréa, muito obrigado pelo seu depoimento. Com certeza esse seu depoimento vai incentivar outros guerreiros e guerreiras do nosso Brasil. Pessoal, esse concurso foi muito recente. Foi esse ano. E a provinha de matemática veio arrebentando. Foi difícil. Realmente, procura aí. Tem a correção dessa prova aí no YouTube que eu fiz. A provinha realmente veio num nível muito sinistro. E, cara, ela acertou 6. E com certeza ela vai ser aprovada. Porque muitos alunos zeraram essa prova. De repente, tem aluno que está assistindo a esse vídeo. Pode até comentar aí. Tem aluno que acertou 1, 2. Realmente, a provinha foi carne e seda. Então, pessoal. O método MPP faz isso. Ele transforma. Ele muda a história da vida das pessoas. Eu tenho certeza que, muito em breve, o próximo depoimento aqui será o seu. Beleza? Agora, pessoal, vamos lá. Baixe o material da aula, né? Que encontra-se aqui na descrição do vídeo. E, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso aulão de RLM para o concurso do BRB. Tudo lindo? Então, simbora, pessoal. Vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Está aí. E agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando, ó. Caneta e papel na mão. E chegou a hora da verdade, né? O do tete a tete. Simbora. No final, a gente troca uma ideia. Eu sei que o aluno já fica Marcão. Quero estudar com vocês. Pô, tem curso. Tem algum curso voltado para o BRB? Com certeza. No final, a gente vai trocar uma ideia. E tem uma novidade que eu vou falar para vocês tudo no finalzinho para não atrapalhar a nossa aula. Vamos lá? Então, está aqui. Considere as proposições a seguir. Proposição P. Tony fala inglês. Antônio, né? Proposição Q. Perdão. Antônio fala português. Qual é a tradução para... Qual é a tradução para a linguagem corrente da proposição? Então, pessoal, vamos trocar uma ideia. Essa questão, ele não está perguntando para a gente qual é a negação da frase. Por isso que o aluno erra. Ele não está perguntando isso. Numa linguagem nossa, o que ele está perguntando para a gente? Ele está pedindo para passar da forma simbólica, da representação simbólica, para a forma escrita. Ele está pedindo isso, essa tradução. Passar da forma simbólica para a forma escrita. Como é que eu represento essa frase aqui na forma escrita? Porque ele está me dando da forma simbólica. Vamos relembrar os conectivos lógicos? Vamos lá. Toda a aulinha eu te dou essa colher de chá e você fica rindo, né? Então, vamos lá. Vamos aprender. Vamos lá. Faz aí na sua casa. Agora, tete a tete. Vamos lá. Relembrando os conectivos. E. Olha o chapéuzinho. E. O. Ó. E. O. O. C, então. E C e somente C. Mais uma. Vamos lá. Está tudo lindo. Vou chegar aí mais perto. Vamos lá. Pertinho. E. Ó. E. O. O. C, então. E o C e somente C. Por que eu estou relembrando isso, pessoal? Porque aqui está na forma simbólica. Então, eu preciso saber quem é esse cara aqui. Então, vamos lá. Passando agora da forma simbólica para a forma escrita. A forma simbólica é essa daqui. Ó. Vamos lá. Essa é a forma simbólica. Pô. Quem é esse cara aqui, pessoal? A cobrinha. Coloca aí no bate-papo. Quem é esse cara aqui? Esse símbolo aqui representa quem? Quem ele está representando? Aquele símbolozinho ali. A cobrinha. Ele está representando quem? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Rapidex. Eu quero a sua participação. Vamos lá. Opa. Já colocaram aí. Então, esse símbolo, pessoal. A cobrinha. Ela representa quem? A negação. Não é isso? Só que você vai tomar um cuidado. Preste atenção aqui. Pega a visão. Sempre que a negação estiver fora do parênteses, ela vai representar uma expressão lógica. Aí você não vai errar mais. Então, está fora do parênteses, ela vai ter um nomezinho de batismo. Ela vai representar, melhor dizendo, uma expressão. Como eu falei, ela vai representar uma expressão lógica. Marcão, qual é a expressão lógica que ela vai representar? Está aqui. Vou colocar aqui para vocês. Não é verdade que. Então, sempre que ela estiver fora do parênteses, ela vai assumir, ela vai representar, melhor dizendo, essa expressão. Não é verdade que. É falso que. Então, ela sempre vai ter essa conotação. Repetindo. Quando estiver fora do parênteses, a negação, ela vai representar essa expressão. Por quê? A gente não vai passar para a forma escrita? Então, vamos lá. Agora, passando para a forma escrita. Forma simbólica, forma escrita. Como é que vai ficar? Agora, escrevendo essa frase. Não. Preste atenção. Não é verdade que. Agora sim, você vai montar a parte de dentro. Não é verdade que. Agora, o que está dentro do parênteses. A letra P, ela representa qual frase? Qual proposição? Tony fala inglês. Tony fala inglês. O chapéuzinho. O chapéuzinho. E. 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 Tony fala inglês. E. Ó. Negação de quê? Qual é a ideia da negação? Negar é inverter, não é isso? Proposição o quê? Antônio fala português. Agora é o que a gente aprendeu. O que a gente sabe. O trivial. Ó. Antônio fala português. Negando, vai ficar o quê? Antônio não fala português. Agora, lendo a frase como um todo. Vamos lá. Não é verdade que. Agora, o que está dentro do parênteses. Tony fala inglês. e Antônio não fala português. Olhando aqui as opções, qual seria o gabarito? Opa. Já aparece aqui na letra A. Marco o V da vitória e simbora. Está aqui. Vamos conferir? Está aqui. Não é verdade que Tony fala inglês e Antônio não fala português. Show de bola? Beleza, pessoal? Legal? Tudo lindo? Coloca aí no bate-papo para mim. Coloca aí, por favor. Ah, Marcão, eu poderia usar essa expressão também aqui? Estou com dúvida. Poderia. Só que não seria legal. Não ficaria de uma forma legal. Eu poderia colocar aqui. Não é verdade. Uma forma sinônima é essa. Antônio não fala português. Eu poderia colocar. Não é verdade que Antônio não... Que Antônio fala português. Perdão. Estaria também correta. Só que não ficaria legal. Tá? Então, a gente só vai utilizar o não é verdade que na parte de fora. Tá? Para representar a negação que está fora do parênteses. Beleza? Show de bola? Então, anota aí. Anota isso aí, porque essa banquinha adora esse tipo de questão. Show de bola? Então, simbora, pessoal. Vamos lá. Passamos aí para a próxima questão. Esse aulão está sensacional. Simbora. Então, pessoal. Essa é a ideia da negação. Tá? Vamos lá. Virou a página. Vamos lá. Se todos os músicos são sedentários e nenhum sedentário joga futebol, é verdade que... Então, pessoal, entramos agora nos diagramas lógicos. Temos aqui duas proposições categóricas. Né? Uma com todo e outra com nenhum. Vamos representar essa frase, essas frases, através do diagrama. Vamos lá. Qual é a ideia do todo, pessoal? A ideia do todo é sempre essa aqui. Uma ideia de inclusão. Um conjunto dentro do outro. Qual é a ideia do nenhum? São conjuntos separados. Né? A ideia seria essa daqui. Então, colocando agora na questão. Vamos lá. Como é que eu represento essa frase aqui? Todos os músicos são sedentários. Né? Músico fica dentro. Né? O músico, né? Fica dentro do sedentário. O primeiro sempre fica dentro o quê? Do segundo. Tá? Tem aluno que confunde. Então, músico e sedentário. Então, músico não veio primeiro? Então, músico fica dentro do sedentário. Então, todo músico é o quê? Sedentário. Agora, vamos lá. Conjuntos separados. Nenhum sedentário joga futebol. Então, vai ter um conjunto aqui, separado dos sedentários. Né? Que seria a galera que joga futebol. Né? Ah, Marcão, eu não faço desenho. Eu interpreto. Beleza. Né? Dá certo? De vez em quando dá certo. Mas nem sempre. Eu não vou falar pra você que sempre dá certo. Porque não dá. A ideia é você usar o desenho. Saber analisar dentro do diagrama. Então, vamos lá. Analisando aqui. Ele quer a verdade. Né? Ele quer a certeza. Algum músico não é sedentário? Errado. Olha aqui, ó. Todo músico é o quê? Sedentário. Então, isso é verdade? Não. Eu não posso garantir isso pra você. Algum músico joga futebol? Falso. Por quê? Desde o momento que todo músico é sedentário, então, o que que seria a verdade? Né? Que nenhum músico joga o quê? Futebol. Que é exatamente o que tá na letra C. Pô, isso aqui é verdade? Sim. Né? Nenhum músico joga futebol. Por quê? Olha o desenho. Todo músico não é sedentário? E nenhum sedentário joga futebol? Qual é a conclusão lógica? Que nenhum músico joga futebol. Tá tudo ali no desenho. Agora, vamos lá. Nenhum músico é sedentário? Falso. Por quê? Todo músico é sedentário. Algum sedentário joga futebol? Não. Isso aqui também é falso. Porque nenhum músico... Né? Perdão. Nenhum sedentário joga futebol. Então, gabarito. Letra C. Acredito que essa daí a maioria acertou. Né? Só que tem questões, pessoal. Por exemplo, que ele pode pedir o diagrama. Enfim. Então, você tem que tomar alguns cuidados aí. Por mais que você faça interpretando, você tem que ter o conhecimento do diagrama. Vamos lá? Vamos lá? Considere as proposições a seguir. A sentença tal, 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 significa a respeito da matemática que... Aí, vamos lá. Eu vou passar aqui as opções para você entender o seguinte. Ó, ele está usando aqui nas opções as expressões suficientes e necessárias. Né? Então, tem uma regrinha para a gente usar essas expressões. Tá? Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Você já viu, né? Que na resposta ele está usando essas expressões. E tem aluno que não conhece a regrinha. Vamos lá. Na condicional, né? Na condicional, eu posso usar essas expressões. Eu posso reescrever uma condicional usando as expressões suficientes e necessárias. Vamos lá. Primeira parte. Vou chamar aqui de primeira parte. E vou chamar aqui de segunda parte. Vou até colocar aqui. Primeira e segunda. Tá? Primeira parte e segunda parte. Vou até colocar aqui para você entender a jogada. O que diz a regrinha para toda condicional? Tá? A primeira parte... A primeira parte é suficiente para a segunda. E a segunda parte é necessária para a primeira. Tem que ser sempre nessa ordem, Marcão? Sim. Aí eu vou dar uma frase agradável para você entender o contexto. Tá? Agora eu vou usar o português a nosso favor. Beleza? Só que isso aqui é raciocínio lógico. A gente pode usar o português? Sim. Mas o português, ele não pode passar o raciocínio lógico. Então eu vou te dar uma frase agradável para você entender isso daqui. Anota aí. Coloca até no bate-papo. Coloca até no bate-papo para eu ver que você está anotando, que você está prestando atenção. Se Marcos é carioca... Eu sempre uso essa frase. Porque com essa frase você vai entender. Se Marcos é carioca, então Marcos é brasileiro. Repetindo, é como se estivéssemos em sala de aula. Se Marcos é carioca, então Marcos é brasileiro. Então vamos lá. Primeira parte. Quem seria a minha primeira parte nessa frase? Seria Marcos carioca. Quem seria a segunda parte nessa frase? Marcos brasileiro. Então, seguindo a regra, o Marcos carioca já é suficiente para você entender que o Marcos é brasileiro. Sim ou não? E Marcos brasileiro já é uma condição necessária para o Marcos ser o quê? Carioca. Pegaram a ideia? Então, Marcos carioca é suficiente para o Marcos brasileiro e Marcos brasileiro é necessário para o Marcos ser carioca. Ficou clara a jogada? Então eu posso reescrever uma condicional utilizando essas expressões. Necessário e suficiente. Mas, segundo essa regrinha. Agora, levando isso para a questão. Vamos lá? Primeira parte. Quem seria a primeira parte? A primeira parte seria essa frase aqui. Aprender matemática. E quem seria a segunda parte? O Vzinho, ele representou o O. Então, vamos lá. Aprender matemática. A primeira parte. Aprender matemática é... Vou colocar aqui mais para o canto. Para ficar... Depois a gente analisar as opções. A primeira é suficiente para a segunda. Ó. Forma simbólica, forma escrita. Aprender matemática é suficiente. É suficiente. Aí, vamos lá. P ou R. Ó. É suficiente para estudar ou gostar de matemática. Então, aprender matemática é suficiente para estudar ou gostar de matemática. Só que o O, ele comuta. Né? Então, poderia ser também. Aprender matemática é suficiente para gostar ou estudar. Então, pode inverter aqui sem problema nenhum. Então, fiz aqui o primeiro caso. Agora, eu quero usar o necessário. Como é que ficaria? Agora, a segunda é necessária para a primeira. Né? Aí, vai ficar estudar ou gostar é necessário... Ó. Segunda parte, ó. É necessário para aprender matemática. Né? Vou colocar aqui embaixo para ficar bonitinho. Estudar ou gostar é necessário para aprender matemática. Então, lá nas opções, tem que ter uma dessas proposições, dessas estruturas lógicas. Show de bola? Aí, vamos lá. Analisando agora. Coloquei ali as expressões. Agora, a gente vai analisar. Ó, de cara, já percebemos aqui que a letra A está errada. Aprender é suficiente. E ele está falando aqui que aprender é necessário. Então, a letra A, ela está fora. Gostar e estudar já está fora. Porque é gostar ou estudar. Então, já não vou nem olhar isso. Aprender e gostar também está fora. Porque é estudar ou gostar. Já não vou nem olhar isso daqui. Agora, olha a letra D. Aprender é... Aprender é... É suficiente para gostar e estudar. O erro está aqui. Ele usou o E. O certo seria o O. Então, está fora. Com certeza, o nosso gabarito é a letra E. Vamos lá. Ó, gostar ou estudar são necessários para aprender? Sim. Gabarito, letra E. De eu vou passar no concurso do BRB. Cara, eu estou te dando uma mini aula de raciocínio lógico. Fui passo a passo. Gostaram da explicação? Ficou legal? Então, é isso, né? Só preste atenção nisso aqui, tá, pessoal? Estudar ou gostar é a mesma coisa de gostar ou estudar, tá? No O, você pode inverter tranquilamente. Show de bola? Então, simbora, pessoal. Próxima questãozinha. Energia lá em cima. Você que está chegando agora, né? Seja bem-vindo a mais uma aula. Mais uma estreia aqui no nosso canal. E, claro, né? Baixe o material da aula e entre para a nossa lista VIP. Você sabia disso? Que você baixando o material da aula já é automático? Você já entra para a lista VIP MPP? É isso aí. Marcão, e aí? Qual é a da parada? Pessoal, você estando na lista VIP, você, é isso aí, receberá conteúdos gratuitos e exclusivos toda semana no seu e-mail. Então, preste atenção no seu e-mail. Caixa de entrada e caixa de spam. Marcão, quando é que chega esse conteúdo? Todas as segundas e quintas. Então, preste atenção que vai chegar o conteúdo aí para você. Beleza? Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta... Ó! A negação da proposição. Se o suspeito está na cena do crime, a vítima foi assassinada. Aí, pessoal, já tem que estar no sangue, né? Negação do C, então. Como é que eu faço para negar o C, então? Está aqui, ó. Eu vou usar o mané. Mantenha a primeira e nega a segunda. Aqui eu não vou ficar trocando ideia, não. Né? Aqui já tem que estar no sangue, ó. É o mané. Ó! Mantenha a primeira e nega a segunda. Então, vamos lá. Mantenha a primeira. Ó! O suspeito está na cena do crime. E... Ou seja, eu vou trocar agora o C, então, pelo E. E nega a segunda. A vítima foi assassinada, vai ficar a vítima não foi... Né? A vítima... Não foi assassinada. Agora, fazendo a leitura. Né? O suspeito está na cena do crime. E... A vítima não foi assassinada. Olhando aqui as opções. Gabarito, letra A. De aprovado no concurso do BRB. Pessoal, vocês estão gostando dessa aula? Essa aula está sendo produtiva para vocês? Cara, dá o seu gostei no vídeo. Isso é muito importante para a gente. Né? Não deixe de dar o seu gostei. Claro, né? Compartilhem aí esse vídeo. Se ele foi... Se ele está sendo importante para você. Se está legal. Pô, compartilhe. E vamos nessa corrente do bem. Né? Numa linguagem nossa, né? Espalha para geral. E vamos que vamos. Que tem mais uma questãozinha aí. Para a gente detonar. Com o método MPP. É isso aí. Vamos lá. É o método que vai mudar. Opa! É o inimigo agindo aqui na nossa aula. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Vamos lá. Questãozinha de argumento. Com certeza vai cair na tua prova. Pode anotar aí. E a banquinha, ela tem esse perfil. Considere as sentenças a seguir. Aí tem aqui A, B e C. Beleza? Vamos lá. Sabendo que João não ganha dinheiro e que Fábio se emociona, é correto afirmar. Então, questãozinha clássica de argumento. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se cortou. Não? Está tudo ok. Agora, vamos lá. Qual é a receitinha de bolo dessas questões de argumento? Primeiro passo é considerar que todas as afirmações, todas as sentenças, são verdadeiras. Então, está aqui a primeira. Vou até colocar aqui. Está aqui a primeira. E aqui as outras. Foram quatro sentenças. Então, todas essas sentenças, elas são o quê? Verdadeiras. Show de bola? Aí, vamos lá. Geralmente, a gente começa a brincadeira no final. Na proposição simples ou na proposição composta com E. Que é o que acontece aqui. É uma conjunção. É uma proposição composta com E. Vamos lá, pessoal. Sem trocar muita ideia. Qual é o único caso no E que dá verdadeiro? Quando tudo é verdadeiro. Então, já vou colocar aqui. No E, só tem um caso que dá verdadeiro. Quando tudo é verdadeiro. Agora, a gente vai começar no efeito dominó. A gente vai começar a achar os outros. Vamos lá. Fábio se emociona. Olha aqui a afirmação, a sentença C. Se Fábio toca em orquestra, então ele se emociona. Já vou associar aqui. Então, essa proposição aqui é verdadeira. Agora, eu vou te passar um macete. Anota aí, por favor. Caneta e papel na mão. No C, então. Numa questãozinha de argumento. No C, então, verdadeiro nunca vai para trás. Verdadeiro nunca vai para trás. Verdadeiro sempre vai para frente. Legal? Verdadeiro sempre vai para frente. Então, preste atenção nisso. Questãozinha de argumento. Onde a condicional é verdadeira. Nesse contexto. Beleza? Verdadeiro nunca vai para trás. Ou seja, se a segunda for verdadeira, isso já garante que a condicional é verdadeira. Independente da primeira parte. Ou seja, a primeira parte pode ser verdadeira ou falsa. Em outras palavras, ela é duvidosa. Nada posso falar do Fábio em relação à orquestra. Fábio toca a orquestra? Não sei. Fábio não toca a orquestra? Não sei. Nada posso falar sobre o Fábio em relação à orquestra. Por quê? É duvidoso. Beleza? Então, verdadeiro não vai para trás. Verdadeiro só vai o quê? Para frente. Então, se a segunda for verdadeira, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Então, a primeira parte, ela é duvidosa. Pode ser verdadeira ou falsa. Em outras palavras, ela é duvidosa. Beleza? Seguindo aí com a vida. João não ganha dinheiro. Preste atenção aqui na letra B. Se João toca em orquestra, então, ele ganha dinheiro. Opa! Já vou associar aqui. João não ganha. Verdadeiro. João ganha falso. Opa! No C, então, para dar verdade com o segundo falso, o primeiro tem que ser falso. Falso só vai para trás. Agora, é o contrário. O falso só vai para trás. Então, se o segundo for falso, para dar verdade, o primeiro tem que ser falso. Por quê? No C, então, não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, para não dar V com F, a primeira tem que ser falsa. Por isso que nós utilizamos esse macetezinho. Falso só vai para trás. Falso não vai para frente. Tá? Falso só vai para trás. Falso não vai para frente. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Aí, vamos lá. João toca em orquestra. Falso. Ele não toca em orquestra. É o contrário. Verdadeiro. Opa! Aí, o guerreiro já está ligado. Verdadeiro não vai o quê? Para trás. Verdadeiro não vai para trás. Verdadeiro só vai para frente. Então, se a segunda é verdadeira, a primeira, tanto faz, ela pode ser verdadeira ou falsa. Em outras palavras, ela é duvidosa. Então, se em algum momento no texto ele falar sobre João não sabe teoria musical, ou João sabe teoria musical, isso é duvidoso. Não tem como eu falar para você se é verdadeiro ou falso. Mas, antes de analisarmos, vamos trocar uma ideia. É muito importante isso. E PC. Importante pra caramba. Pessoal, isso é válido para qualquer argumento. A conclusão, ela é uma consequência das premissas, das sentenças do meu argumento. Então, eu não posso ter uma conclusão que extrapole o meu argumento, que extrapole as premissas do meu argumento. O que é que eu estou querendo dizer para você? Vamos supor, Marcão é engenheiro. Está lá na conclusão. Marcão é engenheiro. Mas, em nenhum momento foi falado nada sobre isso no texto. Se eu sou engenheiro, se eu não sou engenheiro, em nenhum momento foi citado isso no texto. Então, pessoal, se extrapolou as premissas, se extrapolou o texto, você pode riscar. Por quê? O resultado é uma consequência do texto, é uma consequência das premissas. Legal? Então, vamos lá. É correto afirmar, olha a letra A, João não toca em orquestra? Verdadeiro. Opa! Me dei bem, lindo! Letra A, de aprovado, Marco V da Vitória, e com certeza esse é o nosso gabarito. Tio Marcos, analisa as outras para mim. Agora, vamos lá. Fábio não sabe teoria musical? Analisando o texto, em nenhum momento foi falado isso. Rolou uma citação. Fábio sabe teoria musical? Fábio não sabe teoria musical? Em nenhum momento foi citado isso no texto, em relação ao Fábio. Então, extrapolou o texto, já está fora. Extrapolou o argumento, já está fora. Eu não vou nem olhar isso daí. João não sabe teoria musical? Pô, isso é duvidoso. Então, eu não posso garantir isso para você. Isso aqui é duvidoso. É uma dúvida. Então, eu não sei se é verdadeiro, e eu não sei se é falso. Então, eu não posso garantir isso para você. Fábio toca em orquestra? Isso é duvidoso. Então, também está fora. Dúvida não é garantia. João não se emociona? Aí você vai olhar aqui no texto. Em nenhum momento ocorreu essa citação. Foi citado isso no texto. Então, se não foi citado no texto, essa relação aqui, do João se emocionar ou do João não se emocionar, cara, extrapolou. Se extrapolou, está fora. Então, o que sobrou para a gente? Letra A, D, aprovada. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marco, eu não acredito. Esse salão estava sensacional. Pô, que bom que vocês gostaram. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos e pedir mais alguns minutinhos para você que está aí e quer ser aprovado no concurso do BRB. Você não tem noção do que preparamos para você. Então, Rapidex. Vou passar aqui para a nossa próxima página, vamos dizer assim. E, cara, olha aqui. Olha aqui a solução para o seu problema. Você quer ser servidor público? Você quer trabalhar no BRB? Aquele horáriozinho bacana, né? Pegar às 10, né? E sair às 4, 5. Que horáriozinho, né? De bancário, né? Que a gente gosta e tal. Cara, você quer isso para a sua vida? A matemática está sendo um entrave? Cara, preste atenção no que eu vou falar aqui para você. Vamos lá. O que nós oferecemos nesse curso do BRB, pessoal? Vamos lá. Oferecemos um curso de nivelamento. De nivelamento. Por quê? Acreditamos que se o aluno não sabe matemática básica, ele com certeza não vai entender as outras matérias. Então, isso é a base. Então, pensando nisso, criamos um curso de matemática básica para você relembrar todos aqueles conceitos, né? Potenciação, conta com vírgula, ainda mais que tem estatística e matemática financeira, né? Então, você tem que estar afiadinho. Divisão, enfim, frações. Então, tudo isso, toda essa parte básica está aqui no curso de nivelamento. Depois que você matar aí o curso de nivelamento, vamos para o nosso curso teórico de matemática, né? Nivelamento, curso teórico de matemática. Aqui você vai aprender análise combinatória, probabilidade, né? Tudo que está lá no nosso edital. Show? Passando por aqui, você tem também acesso, né? Você pode ver, né, aí no nosso canal os aulões ao vivo, né, semanais que nós realizamos. Então, se parássemos aí, esse curso já seria sensacional, né? Você vai ter um curso de matemática básica, um curso teórico de matemática e mais os aulões ao vivo semanais. Só que esse curso, ele está com cinco bônus. Né? Esse curso, ele vai com cinco bônus. Quais seriam esses bônus, Marcão? Você já deve estar perguntando. Pô, Marcão, beleza, teórico de matemática. Pô, mas no meu concurso cai estatística, raciocínio lógico, pô, matemática financeira, como é que eu vou estudar isso daí? Aí está a surpresa, se liga. Vamos lá. Cinco bônus. Cinco. Presta atenção. Tudo lindo. Você vai levar um módulo completo de raciocínio lógico. Você vai levar um módulo completo de estatística e você vai levar um módulo completo de matemática financeira. Tudo de acordo com o seu edital. E, além disso, você vai levar sete apostilas de matemática, totalizando 560 questões e uma apostila de raciocínio lógico com 173 questões comentadas. Se fôssemos cobrar por tudo isso que oferecemos, o seu curso, o seu investimento, sairia por 950 reais e 40 centavos. Pô, se fôssemos cobrar por tudo isso, seu curso está lá. Quando você entrar no curso, você vai ver. Se fôssemos cobrar por tudo isso, seu curso sairia por 959 reais e 40 centavos. Mas hoje, seu curso sai por 10 de 19,90. Marcão, não acredito. É isso aí. É um descontaço. Que nós estamos aqui, toda aula eu falo isso, estamos aqui brigando com o financeiro para manter. Por isso que eu sempre uso a expressão hoje. Porque vai chegar uma hora que aqui é uma empresa, né? Cada um tem o seu setor. Enfim, o cara vai falar, pô, Marcão, a gente tem que aumentar esse curso. Você não tem mais argumentos, né? Então, a gente vai segurando até onde a gente pode. Então, por isso que eu falo. Hoje, ó, seu curso sai por 10 de 19,99. O link do curso está aqui na descrição, aqui do material, aqui. O link do curso está aqui no material, perdão, né? É só você clicar aqui que você vai ter acesso lá ao curso, né? Na descrição do vídeo, vamos lá, agora eu vou falar na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também colocamos o link do curso, né? Está tudo aqui. E as nossas redes sociais. Pessoal, está com dúvida, não está conseguindo comprar o curso? Quer maiores informações? Entre em contato com a gente pela nossa página no Facebook ou pelo nosso Instagram. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Está legal? Aí, qual é a jogada, pessoal? O que eu vou pedir para vocês? Quando você entrar no nosso curso, lá no site, né? Quando você clicar no link, você vai entrar no curso. Aí você vai ter acesso a uma aula. Demonstrativa. Uma aulinha demonstrativa de porcentagem. Então, é um convite que eu te faço. Assistam a essa aula demonstrativa de porcentagem. E também na descrição do vídeo, além do link do curso, para você assistir a aula, colocamos para vocês a maratona. A maratona do BRB. São 60 horas de conteúdos exclusivos para você. Totalmente gratuito. Então, se você quer conhecer mais, como é que funciona o curso e tal, está aqui a oportunidade. Tem uma aula demonstrativa, como eu falei. E temos a maratona do BRB. 60 horas de conteúdos gratuitos e exclusivos para você. Então, está tudo aqui na descrição do vídeo e agora é com vocês. Beleza? Vamos à nossa mensagem para a gente finalizar o nosso aulão. Está aqui. Olha que mensagem bacana. Não tente ser melhor que os outros, mas lute para revelar o melhor de si. Então, cara, esquece. Esquece os outros. Faça o seu. Faça a sua parte. Dê o seu melhor todo dia. Cara, tenha foco, tenha disciplina e dê o seu melhor todo dia. Aí você faz um acordo com você. Todo dia você vai falar isso. Hoje eu não vou procrastinar. Hoje eu vou estudar. Eu vou parar de mentir para mim mesmo. Eu vou parar de vitimização. Eu vou estudar. É foco em você. Resumindo, a ideia aqui é essa. Então, todo dia você vai acordar cedo e vai fazer esse trabalho mental. Porque está tudo aqui. É o comando da nossa mente. Está tudo aqui. Você comanda. Na verdade, você comanda a sua mente. Você não vai deixar a sua mente te sabotar. Você vai lutar contra isso diariamente. Você vai fazer um planejamento de estudos. Se adequar à realidade do seu trabalho. Eu entendo isso. Eu já estive aí do outro lado. Eu sei como funciona. Cara, mas eu consegui. Eu fui aprovado já em alguns concursos. Criei o Matemática para passar junto com o professor Renato. Então, cara, é um trabalho. É diário isso. Muitas vezes vai ter aquela galerinha que vai te chamar para cervejada. Ninguém te chama para estudar. Ninguém te chama para estudar. Mas aí é foco total. É imersão. É você acreditar que o impossível é possível. Que você vai conseguir esse emprego público. E vai mudar a história da sua vida e de toda a sua família. Mas isso vai acontecer. Você aí deitado. Você saindo. Não, não vai acontecer. Nem compre o curso. Nem compre o curso. Se você tem essa mente, essa mente perdedora, essa mente de ilusões. Porque a gente vive, sai, vai para a balada. Enfim, a gente vive uma vida de ilusões. A gente não vai chegar a lugar nenhum, cara. O que isso vai te levar? Então, é disciplina. Você abre mão de um prazer imediato para você ter um prazer futuro. O curso é barato? O curso é caro? Aí depende da tua prioridade. Depende do quanto você quer renunciar. Pô, caramba, eu quero comprar uma camisa esse mês de marca. Eu quero comprar um tênis. Eu quero comprar um relógio maneiro. Cara, aí vai de você. Qual é a sua prioridade? É um investimento em você para você mudar a sua vida, da sua família. Ou em bens materiais. Aí vai de cada um. Então, pessoal, é isso aí. Essa é a nossa mensagem. Venha fazer parte da família MPP. Eu tenho certeza que você quer atingir essa alta performance, esse nível de excelência nas provas. E você, junto com você, com certeza, conseguiremos. Juntos, conseguiremos essa vaga. Pessoal, um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu!